Joga por dentro com o Ramon Ramon tenta mais a frente, este é o Maílson, dominou Grande bola pro Magrão, chegou pra batida, pra fora Gol do Grêmio William Magrão, numa enfiada de bola espetacular do Maílson Zagueiro chegou na cobertura, a bola chegou a desviar, dava impressão que ia pra fora Veja aí de novo, de perna esquerda, a bola vai pra dentro do gol O Grêmio abre o placar aos 22 minutos Repare que o William Magrão passa, né, vindo de trás e ninguém acompanha E o passe do Maílson foi preciso, bateu cruzado, camisa número 5 Bola ainda desvia ali no pé do zagueiro e entra na marca de 22 minutos O Grêmio abre o placar O Grêmio vai chegando aqui pelo lado esquerdo, o Diego Souza Fez a finta, abriu espaço, vai tentar o tiro direto, bateu cruzado A bola bate no Marcel Sobrou na entrada da área, Maílson de primeira, a bola explode na zaga Voltou o Maílson, a batida, pegou o goleiro, largou Gol do Grêmio Marcel, camisa número 9 Na arrancada do Grêmio foi um bombardeio, né O Maílson tentou duas vezes até conseguir a finalização A bola foi devolvida pelo goleiro E aí no rebote, Marcel chegou pra cutucar Na marca dos 21 minutos, o Grêmio faz 2 a 0 aqui em Natal, Maurício Noriega E fica clara a utilização do Diego Souza como jogador mais avançado, mais próximo do gol Como ela é positiva pra equipe do Grêmio Vem o Bustos pra cobrança do escanteio aqui do lado esquerdo, marca de 27 minutos Bola vem alta lá pra dentro da área, olha o domínio, o Diego Souza puxou o pé direito, a batida Gol do Grêmio Diego Souza Na batida do escanteio do Bustos, a bola passou por todo mundo e o Diego teve a calma de matar a bola no peito No que matou, tirou o zagueiro da jogada E aí soltou a bomba de pé direito Na marca de 28 minutos, o Grêmio amplia 3 a 0 sobre o América Olha o Diego Souza aí pertinho do gol, Noriega É assim que funciona melhor pra ele e pro time Praticamente definiu o jogo o Mano Menezes quando fez aquela alteração A entrada do Sandro Goiano pra fazer a dupla de volantes com o William Magrão E depois liberando o Diego Souza pra jogar onde ele gosta de jogar E aí